Rapaz, eu tô aqui me preparando psicologicamente pra descer pro samba, daí eu descobri uma coisa que fica muito louco, véi! Você toma uma dózinha de pinga e uma dózinha de suco de uva em seguida. Nó! Logo em frente já sapeca de uva. A sensação é muito louca, isso foi da hora. Então, a vaga que eu havia reservado pra alguém, sabe gente, quando eu falo a vaga de um estado, não é proibido ter mais de um técnico no estado, pode ter quando tiver, mas eu não faço o curso pra muitas pessoas, porque eu prezo muito pela qualidade do curso. Os alunos, vocês viram ontem que eu acabei fazendo uma aula ao vivo, e era pra ser uma aula particular pros alunos, acabaram acompanhando, mas é muita informação que eu passo durante o curso. Não dá pra eu acompanhar os alunos fazendo a ESMA, não. O cara não vai aprender, vai virar uma bosta depois. Mas aí o que que rola? Esse vídeo aqui é rapidinho, porque eu vou tomar um banho frio ali, e tô partindo pro samba. Eu consegui preencher o Francisco do Mato Grosso do Sul, vai fazer o curso, e de Maranhão é o Evan, Evan do Maranhão. Então, tá sobrando duas vagas pra Bahia e uma pra Tocantins. Se nenhuma dessas pessoas se manifestar, eu vou deixar essa vaga pra Ceará e Mato Grosso. Essas vagas. Outros estados é impossível. É, caso mais alguém de Maranhão ou Mato Grosso do Sul queira fazer o curso, beleza. Mas eu não vou fazer curso pra muitas pessoas. Pra que a pessoa aprenda, eu tenho que estar em cima da pessoa ali, vigiando. Não posso soltar a matéria e a pessoa vai e faz tudo pelos cocos. Depois vai mexer no drone de alguém e dá errado. Não dá pra eu fazer assim, né? Por isso eu faço curso pra poucas pessoas. Mas aí então, duas vagas, inclusive em lugares que é meio difícil de ter aluno, né? Agora, Bahia, eu não sei o que acontece na Bahia. Será que o pessoal da Bahia é mesmo preguiçoso, gente? Porque é o lugar do Brasil que mais me enviou drones nos últimos dois anos. É muito drone na Bahia. A pessoa trabalhar de técnico lá seria um serviçato. A pessoa ia ganhar uma nota muito boa. Não dá pra entender. Não dá pra entender na Bahia o que é que ocorre. Bom, paciência. Então, se não se manifestar, porque hoje já é dia 26, né? Esses são cinco alunos que eu abri essas vagas, eles vão começar no dia 5. Ficaria muito em cima da hora. Então, se não se manifestarem, pessoas que são de Ceará e Mato Grosso, caso tenham interesse, entrem em contato apenas por e-mail. Não poderei responder comentários, porque eu não tô olhando comentários no YouTube. Tudo tá muito explicado no primeiro vídeo que eu coloquei lá a respeito de vagas do curso. É só ir descendo os vídeos aqui no canal que vai aparecer, tá bom? Vou nessa, gente. Um abraço.